Música Abriu o VTEC, mano? Abriu o VTEC! Música Ei, ei, você tá precisando comprar pneu? Vai na Pneu Store e coloca o cupom DUB que você ainda vai ganhar 5% de desconto Vai aqui, tá aparecendo no site deles Música Eu gravo aqui há um ano e pouco E eu nunca vi essa Porsche de placa Agora não tem É verdade, né? Tá zero é nova Tá zero é nova Tá sabendo legal Música 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 Não O agulho nem encheu a turbina Não Já tava fazendo fumaça do pneu, velho Entrando o pneu E mais essa Porsche de turbina cheia De quinta marcha Estão preparados pro SUV mais rápido do Brasil? Música 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 Caralho, dois Mustang conversíveis Música 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 Oi, fala aí, fala aí, se não é, ele só fica sentado, mano, só você trabalha, cara e quando ele pede pra Giovanna gravar ele ainda, você vê como é que é, né, faz uma coisa, olha, no seu estoque, caralho, na moral, depois dessa acelerada vocês precisam seguir Anotou o estoque, tá marcado o Instagram deles aqui Mano, que M3 maravilhosa E pelo visto é manual, que tesão Segura, na mão de Deus E vai Ai, é 430 Obrigado Bom dia Abriu o VTEC, mano Abriu o VTEC Não apareceu? Se a Ferrari tivesse condição de colocar o VTEC no motor Espera aí Ai, meu Deus, que lindo Não apareceu? Caralho, que lindo Esse aí sabe o estulete, gente Esse aí sabe o estulete Olha aí, mano Olha essa boca Obrigado, viu, filho da rua Nossa O que é isso? Ô, vocês viram o ronco dessa Taycan, mano? Caralho, eu não sabia que ela usava o V12 não, véi. Que isso? O que é isso? Caralho! O que é isso? 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 O cara, é o dono daquele fit branco rebaixado, japonês, que joga o tênis. Ah, sei. Ele tem esse ciclo aqui também. Caralho, véi. Tem que ser outro lado ali, ó. Tem que ser outro lado ali, ó. E aí, 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 ó. Esse aqui é o dojão brasileiro? Dojão americano. O que é realmente que é esse povo daí? O que é isso? E aí, ó. O que é isso? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Caralho! Isso que é potência, caralho! Caralho, caralho! Mano, que lanterna maravilhosa desse Chevette, velho Mano, que lanterna maravilhosa, velho Mano, que lanterna maravilhosa 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 Opa 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 Opa